Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, aula de matemática. Iremos falar hoje sobre equação. É uma aula de revenda equações do primeiro grau. Eu sou o professor Fabiano Soares, da escola Franklin Moreira Xavier. O que é uma equação? Podemos definir uma equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais duas incógnitas, que são os valores desconhecidos, que são representados por letras. Sendo assim, toda equação precisa ter um sinal de igualdade. Então, toda equação tem um sinal de igualdade aqui. E as incógnitas que são representadas geralmente por essas letras aqui, y, x, y e z. Mas, pode ser representada também por outras letras. Então, uma equação é uma expressão algébrica. Por que é algébrica? Porque possui letra, ela tem simbologia, é álgebra. Então, uma expressão algébrica com um ou mais incógnitas. Mas, esqueça, o que é que são incógnitas? São valores desconhecidos que nós iremos descobrir com a resolução dessa equação. Então, as equações são isso que nós acabamos de ver. Vejamos agora exemplos de equação. Temos aí 2x mais 8, igual a 0. É uma equação cuja equação é o x. O valor que nós iremos descobrir, resolvendo essa equação. Temos aí 5y menos 4, igual a 6y mais 8. É uma equação cuja equação é y. E nós temos aí também 3a menos b menos c, igual a 0. Que também é uma equação em que as icógnitas são a, b e c. Como eu disse, nem sempre as icógnitas vão aparecer representadas como x, y ou z. Podem ser qualquer outra letra. Vejamos aqui, que nós acabamos de ver no quadro anterior, que uma equação não precisa... É uma expressão algébrica, né? Então, aqui temos uma expressão algébrica. Tem aqui o sinal de igual, né? Então, tem que ter uma igualdade. Ela tem um sinal de igualdade. E tem aqui a icógnita, que é o x. Por isso que é... Ela é uma expressão algébrica. Ela é uma equação. Se, caso, não tivesse o sinal de igualdade fosse desse jeito aqui, mais 8, isso aqui não seria uma equação. Porque não apresenta sinal de igualdade. Simplesmente uma expressão algébrica. A equação, ela precisa ter a icógnita. Ela precisa ter o sinal de igualdade para ser uma equação. Então, esses são os pré-requisitos básicos para se ter uma equação. Vejamos agora, né? Considerando aí a equação. Então, temos a equação aí. Ó, temos essa equação aqui. É 2z menos 8, igual a 3z menos 10. Cuja a icógnita é o z. Então, nós temos aí a icógnita, o valor a ser descobrido, que é o z. A expressão que está na esquerda do sinal da igualdade denomina-se primeiro membro. E a expressão que está à direita denomina-se segundo membro. Então, temos aí uma equação. Está aqui ela. Aqui é aquela mesma que eu marquei lá em cima. Quem está à esquerda, ó, se você olhando assim, você vê que essa está à esquerda, dá igualdade. Você pode tomar até como referência você mesmo. Então, essa está à esquerda. Ela é o que? É o primeiro membro. Quem está à direita é o segundo membro. Certo? Isso é um... Importante saber disso. Nas resoluções de equações, nós iremos... É... Precisar. Saber trabalhar de passado de um membro para o outro. Saber qual é o primeiro e qual é o segundo membro. Então, como hoje nós estamos só revendo os conceitos básicos de equações. E devemos ficar por aqui. Na próxima aula, iremos trazer como resolver equações do primeiro grão. Então, veja aí o exercício de hoje. Só simplesmente para você identificar equações. Tá? E também para você dizer quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro da equação dada. Tá certo? É bem simples. Faça, pratique. Procure outros exercícios para praticar. E pratique bastante para fixar o conteúdo. Na próxima aula, estaremos ensinando como resolver uma equação do primeiro grão. Boa sorte. Um ótimo dia a todos. Boa sorte. Vamos lá.